Daí Top News, veja quem partiu. Bem minha gente amiga, é com muita tristeza que eu noticio o falecimento do mestre brasileiro de fisiculturismo. Pois é minha gente amiga, faleceu aos 67 anos de covid-19. O treinador gente, de artes marciais e fisiculturista Edson Ogaia, de 67 anos, faleceu ontem em Rondonópolis, Mato Grosso, por complicações dessa maldita doença que é a covid-19. Nome aí gente, importante, mas muito importante da história da luta livre no Brasil. Ele venceu, para vocês terem uma ideia, 47 competições nacionais de hipertrofia. E foi professor do atleta de MMA Internacional Evangelista Ciborgue. Pois é minha gente amiga, Ogaia, que era conhecido pelo apelido de um mestre. Ficou 16 dias na unidade de terapia intensiva, UTI, mas acabou não resistindo. Segundo as informações de amigos próximos, ele foi internado no dia 22 de maio com sintomas da covid-19. O quadro, minha gente amiga, se agravou e ele precisou ser entubado. Durante o período crítico, um dos rins do fisiculturista teria começado a falhar. Abre aspas, nos últimos dias ele chegou até ter uma melhora. Tiraram a sedação dele e chegaram a exturbar. A exturbar. No dia que foi retirada o tubo, ele não reagiu bem. Chegou a ficar agressivo. Tiveram que sedar e entubar ele de novo. Voltaram com os medicamentos e o coração dele não resistiu. Ele teve uma parada cardíaca ontem. Fecha aspas. Contou aí minha gente amiga, gentil Júnior, o aluno de Ogaia. O lutador, inicialmente internado em um hospital particular, foi transferido e passou os últimos dias aí na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, com 60% do pulmão comprometido. Nesse mesmo hospital, estão internadas em estado grave a filha dele e a mulher, que está também entubada. Ogaia foi o primeiro empresário a abrir uma academia de artes marciais em Rondonópolis. A notícia de sua morte foi recebida com muita tristeza e comoção, por quem conhecia de perto o trabalho do ex-lutador e treinador. Abre aspas. A notícia veio como um baque pra mim. O japonês foi como pai pra mim, quando cheguei em sua academia aos 16 anos. Ele me ensinou tudo e com o passar dos anos, começamos a treinar juntos. Quando morei sozinho várias vezes, ele me levou pra jantar na casa dele, após o treino. É muito difícil aceitar isso. Fecha aspas. Contou aí, minha gente amiga, gentil, o aluno dele, do Ogaia. Ogaia nasceu em Pirajuí, no interior de São Paulo. O esportista coleciona títulos dentro da área de fisiculturismo no país. Ganhou o primeiro lugar em campeonato pelo Brasil 45 vezes e foi visto em outras duas. Ele foi decacampeão paulista de braço de ferro de 1980 a 1988 e tricampeão mato-grossense em 1993. Também em 1994 e em 1995. Quando encerrou aí a carreira que havia começado aos 14 aninhos. Muito triste essa notícia, muito triste mesmo. Muita gente aí, gente, está comovida, claro, com falecimento inesperado aí. De certa forma, a gente sempre pensa aí que a pessoa querida vai se recuperar e vai ficar bem. A gente nunca espera o pior, né, minha gente amiga? Que Deus conforte o coração da família, dos amigos, dos fãs. Enfim, muito triste essa notícia. Descanse em paz. Grande, grande, grande mestre brasileiro de fisiculturismo. Enfim, muito triste, gente. Nossa Senhora.